E se José do Egito tivesse nascido em 2000, como é que seria? Em um tempo não muito distante, no ano de 2000, nasceu José, em uma pequena cidade rural onde a vida era simples, e os valores familiares eram muito importantes. Ele cresceu, em uma família de agricultores e sempre foi um jovem trabalhador e dedicado, com um grande coração e uma mente afiada. Seu pai sempre o amou muito, e ele era o filho mais querido. No entanto seus irmãos mais velhos, eram invejosos da atenção que ele recebia, e o tratavam com hostilidade. Certo dia, quando ele tinha 17 anos, seus irmãos o venderam a traficantes de drogas, como forma de se livrar dele. Para se manter vivo, José foi obrigado a trabalhar para uma organização criminosa, por vários anos, realizando tarefas perigosas e legais. No entanto, ele nunca perdeu sua bondade e integridade, mantendo-se fiel aos seus princípios e valores. Ele sempre aconselhava seus companheiros da organização em momentos difíceis, e nunca aprovou as atividades criminosas que iam de encontro de seus valores. Dois personagens intrigantes entraram em sua vida durante sua jornada na organização criminosa. Um deles era Miguel, um homem misterioso que era considerado o braço direito do líder do grupo. Miguel era um indivíduo astuto, e extremamente inteligente, mas também muito reservado e imprevisível. Ele parecia gostar de José, e muitas vezes lhe oferecia conselhos e orientações. A outra personagem era Maria, uma jovem e bela, e traficante de drogas que trabalhava diretamente com José em diversas operações ilegais. Ela era uma mulher sedutora e encantadora, mas também muito perigosa e calculista. José sentia-se atraído por ela, mas também sabia que ela não era confiável. Maria tinha um caso com o chefe do tráfego, porém José não sabia, e por várias vezes Maria tentou seduzir a José. Mas José nunca se esqueceu dos valores que seu pai ensinou, e sempre conseguiu se esquivar das seduções de Maria. Certo dia, Maria cansada de tentar seduzir a José para ter algo mais íntimo, ela delatou ele para o chefe do tráfego, como se ele tivesse seduzido ela. E assim, José foi espancado, maltratado e ameaçado de morte pelos capangas do chefe. Não somente ele, mas toda sua família foi ameaçada, caso ele abrisse a boca, ele sempre falou a verdade e agia com caráter em fazer a coisa certa. Mas mesmo assim ninguém acreditava. Um dia, José teve a oportunidade de dar a volta por cima, e ficou sabendo de uma grande operação policial que planejava desmantelar toda aquela organização. Ele decidiu ajudar as autoridades, fornecendo informações cruciais para o sucesso da missão. Graças a sua coragem e determinação, a operação foi um sucesso, e todos os integrantes da organização foram presos, e José foi saudado como um herói. Ele finalmente foi libertado de sua vida de crime, e se tornou um agente da polícia dedicado, lutando contra o mal e protegendo a sociedade. Logo após a organização ter sido extinta, Miguel se revelou, que era um infiltrado para ajudar a José desmantelar a organização. Miguel havia tido um encontro com Deus, e com isso conseguiu ter uma nova perspectiva da vida, fazendo a coisa certa. A história de José é uma analogia à história bíblica de José do Egito, que também passou por dificuldades e injustiças, mas manteve sua integridade e bondade, e acabou sendo recompensado com uma grande honra e responsabilidade. A história de José do século XXI, mostra que mesmo em tempos modernos, os valores de bondade, integridade e determinação ainda podem levar a grandes realizações e ao sucesso. Sabemos que a história nunca vai se repetir exatamente da mesma maneira que nos tempos de José do Egito, mas temos que aproveitar e extrair várias lições expiradoras para nossa vida. Temos que sempre ter a consciência que os valores cristãos são inegociáveis. Busque fazer a coisa certa segundo o caráter de Deus. Deus te abençoe grandemente em sua jornada. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe com alguém que necessite dessas palavras, com isso você estará propagando a vontade de Deus.